Eu vou chutando o balde E o DJ GM tá comigo Serpente tá comigo Chutando, chutando, chutando Chutando o balde no feriadão Vou de nave zero descendo da ladeira Patek no pulso me deixou boizão E aquela cravechada fecho de gaveta Papai do céu na vida pôs a mão Fez a dificuldade parecer besteira E os 4 e 30 que era do busão Hoje ponho 200 na minha panameira E os pico pergunta como o neguinho se levantou Fui pro Cogné, tô na luta sim Nada cai do céu, só chuva neguinho Tanto que lutei, Deus olha pra mim Abri o horizonte pra me ser assim Fui pro Cogné, tô na luta sim Nada cai do céu, só chuva neguinho Tanto que lutei, Deus olha pra mim Abri o horizonte pra me ser assim DJ GV, com o melhor de São Paulo Chutando, 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 chutando Chutando o balde no feriadão Vou de nave zero descendo da ladeira Patek no pulso me deixou boizão E aquela cravechada fecho de gaveta Papai do céu na vida pôs a mão Fez a dificuldade parecer besteira E os 4 e 30 que era do busão Hoje ponho 200 na minha panameira E os bico pergunta como o neguinho se levantou Fui pro Cogné, tô na luta sim Nada cai do céu, só chuva neguinho Tanto que lutei, Deus olha pra mim Abri o horizonte pra me ser assim Fui pro Cogné, tô na luta sim Nada cai do céu, só chuva neguinho Tanto que lutei, Deus olha pra mim Abri o horizonte pra me ser assim DJ GM, o melhor de São Paulo, né? Diretamente, restou de lá Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar, tá agora, hein? Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo É o funk da quebrada, caralho 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 É o funk da quebrada, caralho